O fresco, olhai as flores senhora, flores de amores senhora, flores de amores também, flores de espinhos doce, olhai as flores senhora, olhai, olhai senhora. As flores que ofereço, olhai, 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 olhai senhora, as flores que ofereço, olhai, 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 olhai as flores senhora, que eu consegui cultivar, que trouxeram ao seu altar, olhai as flores senhora. As flores senhora, as flores senhora, as flores senhora, as flores vermelhas e brancas, agora flentas e sancas, olhai as flores senhora. Olhai, olhai, olhai senhora, as flores que ofereço, olhai, olhai. Olhai, 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 olhai senhora, as flores que ofereço, olhai, 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 olhai as flores senhora, quando eu preciso comprar, por não saber cultivar. Olhai, 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 olhai as flores senhora. Mas sou feliz, ó Senhora, porque plantaram pra mim rosas, violetas, jasmins, olha aí as flores, Senhora. Olha, olha aí, Senhora, as flores que ofereço, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, Senhora, as flores que ofereço, olha aí, olha aí. Com alegria aqui estamos pra coroar a nossa mãe, vamos cantar com todo amor, ó Virgem Santa, Mãe do Senhor. Recebe o texto que te ofertamos com muito amor e devoção, ó Mãe querida, nós te amamos com todo amor do coração. Com alegria aqui estamos pra coroar a nossa mãe, vamos cantar com todo amor, ó Virgem Santa, Mãe do Senhor. Com alegria aqui estamos pra coroar a nossa mãe, vamos cantar com todo amor do coração. Cantar com todo amor, ó Virgem Santa, Mãe do Senhor. Com alegria aqui estamos pra coroar a nossa mãe, vamos cantar com todo amor, ó Virgem Santa, Mãe do Senhor. Com alegria aqui estamos pra coroar a nossa mãe, vamos cantar com todo amor, ó Virgem Santa, Mãe do Senhor. Com alegria aqui estamos pra coroar a nossa mãe, vamos cantar com todo amor, ó Virgem Santa, Mãe do Senhor. Quem trouxe foi dois anjinho, custódio e São Serafim. Com alegria aqui em Deus não se protegemos com todo amor, ó Virgem Santa e Maria, mascastes fofam. Com alegria aqui estamos pra coroar a nossa mãe, vamos cantar com todo amor, ó Virgem Santa, Mãe do Senhor. Amém. Amém. Amém.